Tá valendo aí rapaziada? Valendo? Pode? Bom galera Bom, valendo aí pelo string galera O SFT Alexandro Contra o N2L Nameless Uma luta aí de Rolento O Nameless disse que ia colocar um boneco aí contra o Ken Um boneco novo, mas Voltou pro padrão aí do Rolento E valendo Ken ali já tentando Encher um pouco de barra E Começando aí mais agressivo Esse Rolento É um boneco Muito difícil O jump dele ali de Eu acho que é um soco forte Ele antecipa o soco e É difícil de dar um antiaéreo ali Vamos aí Um pouco de vantagem já pro Pro Alexandro No canto Dropou ali o Chores Dropou não, passou no vácuo Agora pressão do Rolento Dois overhead Nossa, que macete meus amigos Nemeles ali encostou no canto e levou Dois overhead e agarrão Vitória Vamos lá Vamos lá Olha lá Olha lá Eu disse esse pulo do Rolento É nervoso Deixa eu chamar uma luta aqui pela Black Rush Black Rush Hatex Bom, quem confirmou ali o combo No canto o Rolento Mas conseguiu sair na bolinha X ali Round equilibrado Tentou enxergar ali o Ultra mas tomou ali um Tatsu X Overhead de chute forte Tá no canto, ficou difícil E levou Quem Empata a partida Tô olhando aqui pro DJ Meu amigo DJ Eliminado 0-2 pro DJ Vamo lá Sabrina Lembrando que seu marido tá jogando Sabrina, presta atenção É o Alexandre Bom, é partida equilibrada por enquanto Um belo Bello Tatsu Cross ali Combo bonito Inverteu de novo Jogou pro canto Nemelis ali conseguiu se sair bem Um Reverso e Ultra Aí tinha barra Vai pra galera Tem um Tatsu fraco ali pra ir pras costas Nossa, velho Vai matar, hein Entrou um Red Focus ali com o Ultra Deixa eu ver Puta, velho Quase matou Faquinha 1x0 o Nemelis Nemelis aí surpreendendo No finalzinho No finalzinho levou 1x0 Sabrina Ó a torcida aí, Sabrina Ó a torcida pro Alexandre Vamo lá A partida tá equilibrada, né Então Então Entrou Entrou o bastãozinho ali Entrou o rodinho O combo é dolorido Nemelis tá Com uma certa vantagem já no round Procurando aí encher um pouco de barra Nesse encontro estão se estudando Bela defesa do Novolento Hum Tá no canto Conseguiu ali no jump Combo Uuuu Tá na partida aí do Ken Uuuu Olha esse anti-aéreo do Rolento também é Terrível Match point Rolento Que botão Meus amigos Vamo lá Short e médio ali do Ken Pulou no cross Vamo lá Ken tá tentando recuperar aí Indo pra cima Hum Rolento O Nemelis já acertou Uns quatro focos aí Nervoso Agora é Agora é a hora do Ken Tá no canto Hum Vai pro reset ali o Nemelis Tomou o reverso e outra Já é o segundo que ele toma pra prender Vamo ver se ele aprende a lição Deu Delay wake up ali Olha a bolinha X comendo solta Nossa tentou overhead ali Tentou overhead mas não deu E o Ken levou Salvou o match point Um a um Ainda match point Nameless Vamo lá Jogador dos estudos danos aí Belo rodo do Ken Uma trap ali de médio Tomou o Tatsu cross X Um Tatsu cross de fraco Street Fighter 2 ali Voador e rasteira De um agarrão pra complementar Tá no canto Agora vai ficar difícil Deu uma Hum Nemelis ia tomar Nemelis tomou o reverso de novo E aí levou Salvou Salvou o match point Alexandro Um a um Um a um Vamo lá Segundo A nega né Opa Chute Chute Tomou ali o thunder kick ali Quase tomou um throw Tá no canto Na pressão Vamo ver se ele consegue Frame trap ali de médio Entra em counter hit Aí fica difícil O... Ninguém... Como é que ganha de um bastão desse Não tem jeito Vamo lá Tá no canto Nemelis aí tá um... Um sintoma de abalamento né Vamo ver se ele consegue Consegue virar isso aí Hum... Errou o Fox Ainda na jo... Puta Nemelis tem barra Tomou o short Agora se inverteu Senhores Senhoras e senhores Inverteu aí Match point Alexandro Vamo lá Rolento aí Olha isso Bolinha maceteira e já jogou pro canto Olha não precisa ter cancelado Não tem como ganhar desse... Puta que o pariu Tomou o agarrão Foi pro canto Nemelis aí na pressão Vem aí tentando um jump de qualquer jeito Mas voltou pro canto no agarrão de novo Olha aí Tomou-lhe o médio na vitória Na certeza Nossa Toma isso aí Como é que chama isso aí que ele faz? Show de OS É isso aí ó Tomou OS Eu não sei o que é OS Mas é isso aí que é OS Não brincadeira Eu sei o que é OS Olha o Ken levou Abalou aí o Nemelis com OS de Ultra E... Alexandro vira o placar Salva o match point E leva... A partida Coloca lá Coloca lá Coloca eles primeiro Que eles já descem Chega bem feliz E leva... A partida Que elas desce Embo... Que elas desce